Boa tarde a todos e a todos, quero, no lugar, agradecer ao Sr. Presidente da Direcção para separar os corpos sociais desta grandiosa casa, ter convidado a gente para a igreja para este momento, quero dar os parabéns ao Alborca e, na manuela, a todos os membros que há a verdade de uma brincadeira criaram este grupo, mas que temos uma identidade própria. Por isso, ao Alborca e a todos os grupos que aqui estão apresentados, alguns atraem-se e àqueles que nos visitam, muitos parabéns pela força, pela dedicação que têm colocado a preservação, a divulgação da nossa música, das nossas raízes. Obrigado por ter feito. Boa tarde a todos. A raúda e a música, e vermos, a sabor, o mal que eu posso. Vamos então ouvir-se atrás de terra, até já, e fique a nossa convite. Muito obrigada. A raúda e a música, 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 e Se achar as maracilhas, este é todo aquele irmão fraternal. A marida de desencantar-te, se atingir as caras do rosto a reinar. Se achar as maracilhas, este é o ensino do melhor do popular. O que é os patristianos, com este marcha de beleza que será? A marida de desencantar-te, se achar as maracilhas, este é o ensino do melhor do popular. Obrigada. Aplausos 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 A teus lugares, eu te esqueço. Ebras pequenas de mães, Dizem-lhe os tais, que é o progresso. Dica-me a minha memória, Passou a história, canta-me a um segundo. Porém, enquanto eu viver, Não te vou esquecer, Aldeia do Amor. A teus lugares, eu te esquecer, Não te vou esquecer, Aldeia da Luz. A teus lugares, eu, em todas as nossas apresentações, costumo puxar aqui à população, aqui ao povo, a toda a gente, um poeta popular, que é a Dona Leixo. E a razão porque nós gostamos de cantar, naturalmente vocês gostam de ouvir cantar, não só nós, mas a toda a gente que canta, e se me permitem, eu vou aqui dizer uma quadra de Dona Leixo. Se pedirem, verso cantando, sou mais atentico do assim, porque se pedirem chorando, ninguém tem pé de mim. Por isso é que nós queremos agradecer. Por isso é que nós queremos agradecer. A palavra de São Luís Gordo, letra e música, o hino Alentejo. Trago valentejo na vossa. Trago valentejo na vossa, Trago valentejo na vossa. A partir de todos nós, milha verdes da corrente, a partir de todos nós, milha verdes da corrente. Ai planícias sonhadas a sentir de bolivás Ai planícias sonhadas que me trazem de lá Ai planícias sonhadas Ai planícias sonhadas Ai planícias sonhadas que me trazem de lá Ai planícias sonhadas Eu vivo os amigos a foi, leque, trigo só vai, eu espero A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O Rio Ai é para ver o que é o cheiro, o Rio Ai já não ganham o coletor, o Rio Ai levantou-se à meia-noite, levantou-se à meia-noite para fazer os caracolais. O Rio Ai, estas mulheres que agora, o Rio Ai só falam da vida alheia, o Rio Ai começam na lua nova, começam na lua nova, acabam na lua ceia. O Rio Ai já curti o mar e a bolas, o Rio Ai nas casas de uma cegonha, o Rio Ai não há que viar nas mulheres, não há que viar nas mulheres que elas não têm a perda. O Rio Ai já me dói o céu da boca, já me dói o céu da boca e o coração ainda mais. O Rio Ai já me dói o céu da boca, 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 já me dói Eu te amo, eu te amo, eu te amo 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 Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo Eu te amo, 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 eu Amém. 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 Agradeço a todos que o Brito Barco e a Viatura nos presenciou estar aqui hoje a tarde, foi muito bom. Nós nos terminarmos, aliás, com a presença. Agradeço a todos. 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 Obrigado.